olha isso, olha isso minha cambada caramba, gigante vou mostrar para vocês agora esse animal extremamente exótico pessoal pra quem não conhece essa daqui é a bolacha do mar e desse tamanho eu nunca encontrei realmente observem a parte de baixo perfeição da natureza repleto de pequenos espinhos que parecem mais pelos em movimento porque não para de movimentar incrível as bolachas do mar que são parentes próximas dos ouriços, das estrelas não sei se está sendo tão perceptível para todos mas a movimentação é constante desses pequenos espinhos eu tenho a sensação de estar segurando uma pedra em movimento literalmente enfim, valeu minha cambada e até a próxima eu sou oi 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 oi